A Amater Ascar realizou o levantamento dos impactos das chuvas e cheias extremas ocorridas no mês de maio no Rio Grande do Sul. Os dados são oriundos de um sistema chamado CISPERDAS, com informações de perdas relacionadas à infraestrutura, produção primária, agroindústrias e cooperativas agropecuárias, além de um panorama da situação dos povos e comunidades tradicionais. E nós acompanhamos o trabalho do extensionista da Amater Ascar no município de Estrela no levantamento dos dados em uma propriedade do município para mostrar como foi feito esse levantamento. Estou aqui com o Álvaro, extensionista rural da Amater no município de Estrela e a gente vai acompanhar um dia de trabalho na rotina de extensionista rural do Álvaro que vai nos mostrar como é que funciona, como é que foi realizado esse levantamento das perdas nos municípios atingidos pelas enchentes, né Álvaro? Sim, o levantamento de perdas a gente começa ele vendo a realidade do produtor Acampo, então a gente faz visitas Acampo, onde nós anotamos as perdas, registramos ela, coletamos algumas fotos e depois postamos as informações no nosso sistema que se chama CISPERDAS. Então, nós estamos indo agora na comunidade de São José, na propriedade do Ouvides Laste, que é um horticultor. Vamos lá então? Vamos! Ao chegar na propriedade, seu Ouvides nos mostra os estragos que a enchente causou. Antes das enchentes, entre temperos, couve e alface, eles vendiam cerca de 120 dúzias por semana. Agora nós só vamos produzir morango, porque foi o que sobrou e, infelizmente, os canteiros não caíram, porque eles ficaram inundados. Mas nós produzimos, na atualidade, nós produzíamos aqui tempero verde, alface, couve, né, e o mais era isso aí. Então nós vamos ficar com uva, morango e as verduras, né, porque a Sonho e a esposa agora vamos embora. Perderam muita coisa? Perderam tudo? Perderam tudo, inclusive caixas, o rio levou embora, caixas, tela de sobreamento, plástico, adubos folhares, aí atrás da casa eu tenho os adeus de decorar. Até as embalagens que estavam dentro do galpão vieram parar aqui na beira do Parreiral. Ouvidos, então, aqui nas barreiras, quantos pés tu tinha aqui? Aqui tem mil pés, mil pés de miagra rosada. No ano passado, você se lembra? Também veio uma enchente que, de um pedaço para baixo, se usou a uva, e aí já perdi a unha. Mas essa agora foi bem pior. E essa de agora, não sei o que nós vamos fazer. Tinha elas todas cobertas, com irrigação? Eu tinha tudo coberto com irrigação. Aqui você vê a irrigação que está ali, tem os caminhos, tudo com esses fatores. Essas fileiras aqui, acho que aqui não deu correnteza, mas o plástico que estava aqui em cima, ele estava no entremeio, ali todas as bolsas d'água muito grandes, rasgadas e tal. Então, aqui normalmente eu produzia 8 a 10 mil pulos de uva, e este ano não acabou de nada. E quanto que tu investiu nessa área aqui? 70 mil. 70 mil foi aqui. Há 4 anos atrás, quando a gente aplicou o plástico, só o plástico dava mil reais cada fileira, e tem 28 fileiras. É um baque grande, né? É um baque muito grande. Vamos dar uma olhada ali. Vamos lá. Estrago maior ali? Vamos lá e debaixo. Então, este plástico que saiu aqui, pode ser utilizado? Pode. Nas estufas. Aí a gente tem que lavar, tem que cortar ele de 6 metros e meio. E assim vai, né? Tá. Olha aí. Este aqui. Que outro que tem furo? Aqui está tudo cheio. Aqui, nós temos amigos aqui, vocês podem ver do lado aqui, que tem um murinho aqui. Aqui não dava para caminhar, tem tanta lama que tinha. Então, ele veio com uma concha aí, e ele arrastou o barro todo lá embaixo. Então, tu imagina que tinha todo o parreiral coberto, com irrigação, as plantas estavam franca já a produção. Plantas de 3 anos aqui, né? Sim, era para a quarta safra. Então, está louco de bom já, no pico da produção aí. A gente vai tentar levantar a estrutura toda. Os pés de uva, eu acho que... Eu temo, eu temo pelo seguinte, porque... Olha, ela está brotando e não foi podada. Eu temo que ela ficando com os galhos embaixo da terra, embaixo do barro, as gemas todas brotem. Então, pessoal, eu quero ter uma ideia, aqui embaixo tem o plástico, e ainda, mais por baixo ainda, que estão as barreiras, né? Exatamente. É lama, plástico, as barreiras e os arames. O barramado todo. E o barro por cima. O ouvidos lá tinha um produtor tradicional aqui, né? E ele teve uma perda muito grande, foi um baque muito grande aqui, porque são culturas de valor agregado. Aqui nós estamos em cima de um cultivo de uvas para a mesa. O metro quadrado desse tipo de cultivo é muito caro. Porque aí existe investimento de irrigação, cobertura plástica, estrutura de arames, estruturas fixas, fora toda a questão do manejo da uva, do custo, do custeio anual para tocar essa atividade. Esse município aqui, Estrela, foi fortemente atingido pelas enchentes, né? Como é que foi o trabalho da Emater no levantamento dos dados aqui das perdas? Então, nós da Emater, nós atendemos todo o município de Estrela, eu atendo o município de Estrela e a gente pôde ver uma catástrofe no interior. O ouvidos aqui, a prova viva, que aconteceu na propriedade dele. Então, nós fomos ao contato do produtor, fazendo o levantamento, vendo as demandas dele. Então, a gente trabalha várias frentes da Emater, com outras instituições, outros órgãos, outras parcerias. A iniciativa privada das pessoas do CIVIS foi muito importante também. Então, é um momento de recomeço e a agricultura gaúcha precisa de muita ajuda, muita força. Assim como o Álvaro realizou o levantamento na propriedade do seu Ouvides, em Estrela, extensionistas rurais em todo o estado fizeram os registros das perdas nos escritórios regionais e municipais da Emater. Registros que deram origem ao documento chamado CISPERDAS, que retrata os danos das enchentes em todo o estado. É, Emater, desde a instalação da calamidade, então, no final de abril, início de maio, né, ela mobilizou seus escritórios municipais, que num primeiro momento trabalhou em conjunto com os comitês de gerenciamento de calamidade, tanto dos municípios quanto do estado, a gerar laudos circunstanciados, que são laudos que servem para instruir as prefeituras, instruir os pedidos de decreto de calamidade, de decreto de emergência e, num segundo momento, os levantamentos, né, que são com metodologias próprias da Teres, com metodologias próprias da Emater, dentro de um sistema chamado CISPERDAS, onde os extensionistas dos escritórios municipais, os extensionistas dos escritórios regionais e também a equipe do escritório central da Emater trabalharam por semanas, né, arduamente em fazer o levantamento dos dados que foram apresentados, então, no relatório de chuvas e cheias extremas aí, daquilo que a calamidade causou no estado do Rio Grande do Sul. São dados bastante consistentes, né, a Emater fez um recorte de 456 municípios que foram afetados, talvez alguns a mais devam surgir nos próximos recortes, nos próximos levantamentos, né, em que a agricultura, agropecuária, o setor rural como um todo, né, nesses municípios, desde graus severos, principalmente nos municípios do Vale do Taquari, até graus mais brandos, enfim, os agricultores foram atingidos, né, mais de 206 mil estabelecimentos, mais de 206 mil propriedades, que em diferentes graus de sistemas de produção animal e vegetal foram atingidos, né. E apesar de tantas perdas, a natureza nos dá sinais de esperança e recuperação. É um sinal de esperança, né, um sinal de vida e de retomada. Com certeza, né, a agricultura é isso, né, ela é cíclica. E o agricultor, como eu falo, ele tem a capacidade de transformar o ambiente, de fazer, depois acontecer, de materializar as coisas, né, e o ouvidos é um deles. Eu costumo dizer que o rio levou embora tudo, coisas materiais para a produção, mas a esperança não levou embora, nós queremos recomeçar. Legenda Adriana Zanotto